Olá, eu sou o Magela e esse é o Momento Ecológico. Hoje vou falar sobre o valor da nossa biodiversidade. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo. Lideramos a lista de várias espécies encontradas em nosso território. São mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país, espalhadas pelos seus seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos. É um dos nossos mais importantes patrimônios e que precisa ser protegido, mas que também pode ser fonte de renda para muitas populações locais. Apesar de ainda ser pouco explorada de forma sustentável, essa biodiversidade se apresenta como uma grande oportunidade de turismo, de observação da nossa fauna e flora. Muitas pessoas viajam pelo mundo apenas para observar aves, mamíferos e outros animais. Além de gerar renda para as populações locais, esse tipo de turismo pode fortalecer as campanhas de conservação de espécies raras ou endêmicas. Também contribuem para a proteção de florestas urbanas e fragmentos florestais em áreas rurais. Mas é de grande importância que esse potencial turístico esteja associado às populações locais, valorizar povos originários e compartilhar com eles a possibilidade de uma exploração consciente e cuidadosa desse patrimônio brasileiro é condição primordial para o sucesso da atividade de observação da natureza de forma sustentável, valorizando o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e despertando uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Eu sou Magela, esse é o Momento Ecológico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho